Fala aí galera, beleza? Então vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje Como vocês podem ver aí O vídeo de hoje, quer dizer Vocês podem ver não pode, né? Porque não tá o nome na tela aí Mas no título aí vocês sabem o nome do jogo Que é o Dead Target E aqui tá um Tipo, praticamente um menu bem simples Não é bem menu, né? É mais a tela inicial, aqui você dá play Aqui vai carregar o jogo, né? Esse jogo é de zumbi Como vários jogos tem Desse estilo pra celular E aqui sim, tá? A parte mais ou menos, assim vamos dizer, entre aspas, de menu do jogo Aqui tá a cidade Onde se passa o jogo Que eu não faço nem ideia de qual seja a cidade Provavelmente é uma cidade fictícia Né? Provavelmente Bom, aqui tem alguns ícones Ali tá a missão 6, que é onde eu estou jogando agora Minha próxima missão é essa Aqui nós temos o cassino No ícone ali em cima Que em cada fase, pelo menos pelo que eu tenho passado até agora Ou em cada missão, ou em cada vez que você sobe de ranking, né? Você ganha alguns pontos pra girar aqui E ganhar alguns itens, né? Dinheiro O gold no jogo E alguns itens extras Como munição Bomba, granada Essas paradas É... Aqui em armas É onde ficam as armas pra você comprar E equipar E melhorar elas Você pode fazer upgrade nas armas Mas por enquanto eu tenho só dois disponíveis Que é essa pistola aqui E a MP5 Que praticamente libera bem no início do jogo a MP5 E até agora eu não consegui chegar no ranking 4 Pra liberar essa shotgun aqui, né? Pelo menos o que parece Uma shotgun É... Olha só Aqui você pode comprar munição A munição pra MP5 custa 30 De dinheiro E pra pistola é de graça Então Muitos aí vão jogar Começar de pistola Como eu comecei E vão ficar algum Um pouco tempo Com ela Até pegar a MP5 E muitas vezes Você vai usar a pistola É... Mas então Deixa eu dar um... Ah, não mostrei aqui Olha só Aqui você tem Aqui embaixo Você tem o botão de upgrade Que na MP5 custa 14 mil E na pistola custa 5 mil É como de costume, né? Cada arma mais foda Que você vai pegando Vai ficando mais difícil De você dar upgrade nela E consequentemente Vai ficando mais difícil De você liberar as outras, né? Essa aqui deve ser muito boa Que é a P90 Deve ser muito boa Eu só no rank 6 Então Eu tô no 3 ainda Eu já fiz 5 missões Então Demora um pouquinho Vocês pensam Ah, pô, malcriado É 5 missões já E tá no rank 3 Daqui a pouco você vai pro 4 Já pega o shotgun e tal Não, não é bem assim Então Vocês vão ver, né? É... Aqui tem a Store Que é pra você comprar Com dinheiro de verdade, né? As paradas Só que eu não compro nada Aqui em Quest Tem os seus objetivos Que você tem que fazer E eu não olho nada Só vou fazer nas missões Então Eu não sei Caso vocês queiram, né? Olhar ali Eu não olho não, né? Mas aqui tem os objetivos A cada Aqui por enquanto tem 3 E eu Vamos supor que o primeiro ali Eu complete ele É... Completando o primeiro objetivo Vem outro Pra suprir o lugar daquele Então sempre vai ter Algum objetivo Não sei até quando Vai ter o objetivo Não sei se até o final do jogo Não sei Mas Sempre vai ter Tá acabando o tempo ali Do cassino Não sei se vai dar É... Acabou o tempo ali Eu ganhei Olha aqui, ó Free Quer dizer que eu ganhei Uma chance, né? Pra rolar aqui Vou rolar aqui Pra ver o que eu vou ganhar Ó, 2.500 de dinheiro 2 de gold E 2 Provavelmente de munição ali E ali mais 10 minutos Pra dar mais um free Pra mim, né? No caso Esses 10 minutos Conta se você tiver no jogo Se você sair do jogo E depois abrir E ter passado os 10 minutos Vai começar a contar A partir do minuto Que você saiu, né? Esse tempo conta Só quando você tiver no jogo Bom, vamos mostrar o jogo Em si pra vocês Esse jogo aqui Não tem gráficos muito bons Mas É um jogo divertido De zumbi E de tiro Pra celular, né? Que Se você não tiver um celular Muito bom Você pode jogar ele Porque tem outros jogos De FPS, né? E de tiro Também em terceira pessoa Pra celular Que são gráficos Excepcionais E muito bacanas Bem melhor Esqueci esse daqui Só que vários celulares Não rodam, né? E vários tablets Também não conseguem rodar Então eu tô mostrando Esse jogo aqui Pra vocês Mas Por causa que ele é divertido E vários celulares E tablets Conseguem rodar ele de boa Porque ele é um jogo Que não é muito pesado Pelo menos Eu acho Eu acho, né? Desculpe pela falha Mas eu acho Que ele não é muito pesado Até porque o gráfico Dele não é tão bom Aqui acabou o carregamento Os loads De menu De fase São bem rápidos Isso é Destaque De jogos de celular Se for demorado Também Pra que você vai ganhar Pouro de celular Se for demorado Pra carregar As paradas Então Vamos lá Dar um play Aqui Barra Munição Ele dá o reload Sozinho Vou mostrar outro ponto Aqui pra vocês Que é novidade Que eu pensei Que não ia ter Nessa fase Mas tem Que é aquela setinha Do lado esquerdo Da tela A setinha Pra os dois lados Pra esquerda E pra direita Isso quer dizer o que Quer dizer o que Que eu posso trocar O lado Olha só Tem outro lado Aqui da fase Que é onde vem Zumbis também Então eu tenho que ficar cuidando Dos dois lados Pra não morrer Olha só Vem zumbis dos dois lados Mas pelo que eu vi Até agora Ele só vem Cada vez De cada lado Como assim Vocês não entenderam Eu explico Agora só tá vendo Zumbis desse lado Se eu for pro outro lado Não tá vendo zumbis Então eu achei isso Meio ruim Eu não sei se é Porque tá no início Ainda do jogo Como eu falei pra vocês Essa aqui Só é missão 6 ainda Então eu não sei Se é porque tá no início Depois vai dificultar Mais ainda E vai vir dos dois lados Provavelmente vai ser assim Mas como tá no início Só vem De um lado De cada vez E agora Quando tá no finalzinho Da fase Aparece alerta Que vem uma horda De zumbis gigantes Que vai ser mais difícil Agora de passar Será que tá vindo Do outro lado agora? Agora tá vindo Dos dois lados E me fudir Vai mano Caralho Agora tá ferrado Vamos lá Vamos lá Bem bacana esse jogo Cara Pra mim é um jogo Muito divertido De se jogar no celular No Taro Isso deve ser bem melhor Porque você Vai tá com uma tela Bem maior Então deve ser Bem mais legal De se jogar no celular Pronto Acabou Missão complete E aí você vai Pra próxima fase Então o jogo É basicamente isso Você vai aprimorando Suas armas Vai enfrentando Zumbis diferentes Mais difíceis Cada fase Vai ficando mais difícil Do que a outra E você vai assim Vai comprando mais armas E é isso aí Cara Essa missão aqui Já é easy Essa sétima missão Provavelmente Porque vai apresentar Provavelmente Esse novo zumbi Que tá ali na tela Esse gordão ali Com a boca cheia De bagulho verde Vamos ver se é isso mesmo Ou se eu estou errado Tem aquele Aquele esquema também De você comprar boosts Que é pra Te dar alguma ajuda Nas missões Mas eu não compro também Acho isso Meio que inútil Essa fase Que eu já joguei Acho que foi a primeira Fase Essa aqui Vamos lá Ó O jogo É isso aí Cara O jogo é basicamente Isso A minha munição Tá quase acabando Clicando ali em cima Na arma Eu vou comprando Mais munição Como vocês estão vendo Ali Vamos ver se vai Mostrar Aquele zumbi Lá Que tava na Início da missão Lá mostrando É bem Como eu falei pra vocês Vocês falam Ah malcriado Já passou aí Não sei quantas missões E tal Daqui a pouco Você chega lá E pega a P90 Não Não é bem assim As missões vão ficando Difíceis E vai ficando Mais difícil ainda Pra você fazer As missões Comprar a munição Comprar a arma Você gasta Com upgrade Então Não é tão fácil Como parece Será que vai vir Do outro lado Não? Deve vir agora No alerta Ficar preparado Aqui já Vamos ver se vai vir Daqui mesmo É isso mesmo Ele vem o bagulho É provavelmente Não vai mostrar Ah tirei alguma coisa Ali que eu nem vi O que foi que eu tirei Que deu um monster kill Provavelmente não vai mostrar Ah mostrou sim Tá ali ele Ah não acho que eu já Enfrentei esse zumbi Que é um zumbi Mais resistente Você fica atirando Nesse filho da puta Ele não morre lá Teve uma outra Uma outra missão Que eu Tive que enfrentar Ele também Ah morreu agora E já era Acabar agora Pronto Acabou a missão Então é basicamente Isso o jogo Também galera Mais um jogo De celular Que eu venho mostrando Pra vocês É bem bacana Explorar esse lado Dos celulares E tablets Que são jogos Que muitas pessoas Costumam baixar Pros seus celulares E eu vejo Muitas poucas pessoas No youtube Fazendo vídeo Comentado desses jogos Então é bem bacana Explorar esse lado Esse lado gamer Dos celulares Muitas pessoas Jogam no trabalho Jogam indo pro trabalho Voltando pra casa Então é bem bacana E é um outro lado Que eu vejo Muitas poucas pessoas Fazendo vídeo Como eu falei Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Desse vídeo aqui De mais desse vídeo E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Espero que mais vídeos No meu canal do Itoba E é isso aí Fique com Deus Valeu Falou E fui